Elton, abertura na direita para o Patrick, ajeitou para o cruzamento o Patrick, bola pelo alto do Elton, e foi dele a bola, abriu aqui na direita para o Patrick, ajeitou e fez o cruzamento, chegou bem. O primeiro do jogo até aqui, Elton partiu, pé esquerdo, gol, seriado brasileirão Elton, goleiro de um lado, bola do outro, 2 a 0 no placar, Cabral Neto, é do jeito que ele parte para a bola, ele foi do Inter, olha a chance, Kleber, gol, Olha o erro do esporte, bola de Patrick, e o erro foi do William Farias, que tentava a jogada para o Adrielson, bobeou, foi o Sander, olhou para a área, calculou para fazer o cruzamento, o Rafael tentou de cabeça, a chance, Jonathan Gomes, gol, veja como chegou bem o esporte, o cruzamento, ela passou pelo Rafael, bateu no Bruno Pacheco, E o Gonçalves botou na frente, cruzou o Jacaré, gol, do Matheus Gonçalves, uma jogada que começou pelo lado esquerdo, veio aqui no meio, na entrada da área, no Kleber, voltou.